Galera, o nosso papo sobre HQ de hoje é muito bacana. A gente vai conversar sobre o grande lançamento da New Pop, um mangá daquela linha premium sensacional. E não é qualquer mangá não, é o Patrulha Estelar, já está em pré-venda lá na Amazon e a gente não podia deixar passar esse grande lançamento sem um papo sobre HQ especial. Vamos ter então um crossover aqui, vamos fazer dois programas a respeito desse grande lançamento. O primeiro falando do lançamento do mangá e o segundo programa comentando sobre o anime, ok? E será um grande crossover entre o nosso canal, o Milhas e Milhas, e o canal do meu amigo Juabas, o Retro Juabas. Esse primeiro vídeo aqui no canal Milhas e Milhas e o segundo vídeo lá no canal dele, beleza? Teremos aí a sua participação. Vamos começar esse bate-papo logo depois da nossa vinheta. Opa, galera! Olha só um papo sobre HQ Drops. É isso aí, a gente está inaugurando aqui uma nova faceta do programa, porque a gente tem um lançamento sensacional da New Pop, o Patrulha Estelar, que já está em pré-venda lá na Amazon. Então eu tinha que trazer aqui um especialista em Japão, no Brasil, o grande Juabas, lá do canal Retro Juabas. E aí, Juabas, tudo bem, cara? Beleza, Cássio. Mandar um abraço aí para todos os inscritos, todos os amigos aí do Milhas e Milhas. E vamos falar bastante aí de Patrulha Estelar, anime clássico que teve exibição, inclusive, no Brasil. Tem uma galera mais nova aí que não lembra. Galera mais do mangá aí que normalmente acompanha mais mangás. Às vezes nem sabe que teve um anime que passou no Brasil, que depois teve um remake. E, cara, Patrulha Estelar é simplesmente sensacional, Cássio. Pô, aí, ó, galera. O Juabas, ele manja... Vamos contar bastante história para a galera aí. É isso aí. O Juabas, galera, ele manja tudo. Vou deixar aqui a minha recomendação. Dá uma passadinha lá no canal Retro Juabas. É muito bom. Ele tem um programa específico que fala sobre tokusatsus e animes que foram transmitidos aqui no Brasil. E ele passa detalhes, data, emissora. É muito bacana. Daqui a pouquinho ele já vai comentar aí sobre o canal dele. Antes, eu só preciso fazer aquele jabazinho que é o que me dá uma força aqui para continuar produzindo esses vídeos aqui para vocês, que é a nossa parceria com a Amazon. Então, eu sempre deixo aqui, ó, na descrição, aqui embaixo, um link geral do canal. E ali, se você entrar ali naquele link, você pode comprar de um chiclete até um PlayStation 5 que você vai estar ajudando aqui o canal. e é muito importante porque a única fonte de renda que eu tenho aqui no canal, por enquanto, é essa parceria, tá bom? E eu vou deixar também o link da pré-venda dessa HQ que vocês estão vendo aí na tela. Esse grande anime da New Pop. Sensacional, que a gente está aguardando aqui no Brasil há mais de 40 anos. Então, corre aí, ó. Clica aqui no link, pega o seu exemplar e divulga, divulga esse vídeo para a rapaziada. E aí, ô Joabás, comenta um pouquinho aí do seu canal, cara. Conta para a gente aí o que você tem lá de tão bacana. Eu sou inscrito e fã do seu canal, hein, cara. Valeu. Ó, galera, e não vamos esquecer, se você estiver passando aqui pela primeira vez aqui no canal Milhas e Milhas, não esqueça de, antes de você sair, você se inscrever aqui no canal do Milhas e Milhas, deixar o seu curtir aqui no vídeo, que é muito importante. Tocar no sininho das notificações para não perder os lançamentos aqui do canal do Cássio. E não se esquecer, vai comprar alguma coisa lá na Amazon, utiliza o link aqui do canal, que é muito importante. E eu vou me antecipar aqui. Eu acredito que o Cássio deve estar sabendo que, além do Patrulhão Estelar Yamato, a New Pop, junto com o selo novo que ela tem agora dentro da própria New Pop mesmo, ela vai lançar outros mangás bem legais. Inclusive, Kamen Rider, galera, vai sair mangá, o primeiro, o Ishigo e o Black. Então, aí, até futuramente, fica até uma sugestão para futuramente a gente ter outros programas como esse, para vocês ficarem por dentro desses outros lançamentos também, né, Cássio? Porra, é isso aí, cara. Curti a ideia, hein, galera? Porque, ó, ô Joavas, vamos fazer o seguinte, então? Já que a gente está aí, tão próximo assim, vamos fazer esse programa aqui em duas partes. Vamos hoje, aqui no Papo Sobre HQ, a gente vai comentar sobre o anime. E aí eu vou lançar aqui um desafio para você. Você topa se a gente fizer um repeteco desse programa aqui, pra gente falar na verdade esse a gente vai falar do mangá, né, e a gente fazer um repeteco lá no seu canal, pra gente comentar tudo sobre o anime porque na verdade esse mangá ele surgiu do anime, né, ele fez um caminho meio inverso aí, não é isso? Isso, porque assim o Patrulha Estelar Patrulha Estelar Yamato, né, ou o nome em japonês, né, vamos ver se eu tô com a minha pronúncia boa em japonês, hein Unchu Senkan Yamato ele é um mangá de um gigante aí, de uma lenda aí, que é o Leiji Matsumoto né, e ele foi publicado lá em 72, né, então ele da década de 70, então ele é um mangá clássico aí, ele foi publicado em 72 no Boken da editora Akita Shoten, lá no Japão e esse mangá lá ele foi lançado em três volumes, e aqui no Brasil ele vai ser lançado também em três volumes né, se eu não me engano acho que mais ou menos é no estilo Prime que saiu o Devil May, né, só que o Devil May, ele é um pouco mais luxuoso, né então, na verdade assim, ele vai ser exatamente no mesmo formato que é, eu tenho o Devil May também aqui na coleção, e galera inclusive eu já fiz um resenha do Devil May no final desse vídeo, eu vou deixar o link pra vocês assistirem, eu fiz o resenha dos dois volumes e tem esse aqui tem o link pra galera comprar também, Cássio? vou deixar o link aqui na na descrição também quem não pegou ainda o Devil May tá aí a oportunidade, ó e vou deixar também o link desse aqui, ó Cut Honey também o Yamato só corrigir, ele vai sair em volume único daqui, né desculpa exatamente aqui vai sair em volume único aqui vai sair em volume único com 638 páginas, galera e ele vai sair nesse formato aqui, ó desse mangá aqui Cut Honey tá vendo? é um mangá capa dura, galera passocudo que nem a gente das antigas fala exatamente esse é o termo é um tolete e todo em o papel dele é o pólen muito bom, né aquele papel meio amareladinho que não é não cansa a vista então eu tô muito é como é que eu posso dizer ansioso pra pegar o meu eu já fiz o hype lá em cima opa nem me fala rapaz o hype tá estourando já fiz a minha reserva lá na minha na pré-venda da Amazon agora o o o o Juabas esse anime ele ele surgiu desculpa esse mangá ele surgiu do anime né primeiro saiu o anime não foi isso? isso lembrando só antes de a gente entrar nessa questão do anime que essa versão da New Pop né ela vai sair pelo selo Prime né que é o selo que lançou esse mangá que você mostrou agora que saiu Devil May né no mesmo formato inclusive do Devil May que é o é pelo selo Prime né que saiu esse é o Cut Honey né esse é esse é o Cut Honey isso e vai ser em volume único né a pré-venda começou já desde janeiro né então a galera que quiser comprar aí na pré-venda utiliza o link daqui do Milhas e Milhas pra poder ajudar aqui o canal tem desconto na pré-venda já ajuda o canal e já pega um desconto bacana aí galera e a previsão de lançamento é ainda pra esse primeiro trimestre então até março deve estar lançando e indo pra casa de todo mundo né é isso aí é isso aí e olha só capa linda vocês estão vendo aí na tela e o bacana é o seguinte como você comentou né o Yamato né o anime ele começou a ser publicado lá no Japão em novembro de 74 mais ou menos um mês após a estreia do anime na televisão lá no Japão isso a obra ela é escrita e desenhada pelo Leiji Matsumoto né que também dirigiu o anime também então ele está ali dentro das duas frentes isso é importante é bacana porque não perde vamos dizer assim um controle criativo do cara que que é dono da obra eu acho isso importante porque fica muito próximo o cara que lê o mangá o cara que assistiu o anime ele não vai ver tantas diferenças ele vai se identificar com os dois porque às vezes a gente vê algumas obras que são bem diferentes né meu sim então como é o mesmo cara e a gente está falando de duas mídias completamente diferentes há que se fazer algum tipo de adaptação não tem como você pegar o anime e transformar em mangá igualzinho tem que ter adaptação e como é o mesmo cara essa adaptação ela ocorre de forma muito mais suave né e muito menos brusca assim né isso lembrando que lá ele foi reunido a obra ela foi reunida em três volumes encadernados lá no Japão ela foi finalizada em 75 com o título de Cosmoship Yamato lá no Japão e posso passar a sinopse para a galera aqui ou Castro opa vamos lá vamos lá vamos passar a sinopse aí porque é uma história muito interessante né é a história de um encouraçado japonês original lá da segunda guerra mundial que foi foi como é que eu posso dizer vencido ali pela força aérea americana não foi isso isso aí a história é o seguinte a raça humana ela tinha um ano para poder estar está vivendo devido aos acontecimentos lá no anime então o que que acontece eles precisam de um local para migrar os seres humanos para um outro planeta porque o planeta está praticamente sabe morto vamos dizer assim e aliens conhecidos como gamilas eles atacaram a terra envenenando a terra inteira com radioatividade e levando os seres humanos para o subsolo que até é é uma premissa bem parecida com o que a gente vê em alguns centais e alguns tocos sassos sim nos anos 70 e 80 é bem interessante isso daí aí o que que acontece com a humanidade ela vai ficando doente a cada tempo que vai passando e a cada dia a última esperança que a humanidade coloca para poder não sucubir de vez é o battleship space yamato que ele é construído a partir de planos secretos né que tem ali e equipado com tecnologia avançada e eles usam exatamente isso daí eles usam um encoraçado mesmo eles usam um navio da segunda guerra mundial e aí a missão deles é o que alcançar um planeta distante trazer de volta uma cura para salvar a humanidade e esse navio vamos dizer assim essa tripulação ela vai ter essa missão de tentar resgatar aí a terra em tempo só que vai passar por um mundo que interfere né meu é então e é muito bacana porque assim eu tenho bem nitidamente na memória e se passa no futuro a história né o Cássio é exatamente exatamente e eu tenho nítido assim na minha cabeça que a a surpresa que eu tive quando eu acompanhei o anime lá na manchete que a gente não vai tratar do anime aqui agora o anime a gente vai tratar lá no canal do Juabas lá o Retro Juabas mas aí galera vamos fazer até um desafio para a galera aqui ó vocês deixem aí nos comentários se vocês querem que a gente faça essa segunda parte gravada como é o tradicional daqui do canal Milhas e Milhas lá do meu canal ou se vocês querem que eu faça algo inédito levar o quadro do Japão na TV brasileira para um inédito episódio ao vivo com o Cássio deixa aí coloca aí ó hashtag patrulha estelar ao vivo ou hashtag patrulha estelar gravada deixa aí nos comentários aí boa galera e pode mandar essa hashtag aí também no meu Instagram Vit Cássio ou no Instagram lá do Juabas fala aí Retro Juabas Retro Juabas e vamos fazer isso aí porque cara eu acompanho esse programa do canal dele e é muito bacana e é um programa que sempre foi gravado como são todos os meus é gravado nunca fiz ele ao vivo mas posso fazer ele ao vivo eu faço isso para vocês fazer pela primeira vez ao vivo e eu vou ser o convidado de estreia do ao vivo deste programa porque ele tem as lives lá todos os sábados e domingos ele já já vai falar a programação do canal dele mas então galera vamos participar deixa aqui o que vocês gostariam de ver nesse próximo episódio vamos dizer assim da saga do Yamato mangá aqui anime lá tá lá do Juabas isso aí boa boa agora o seguinte galera que eu estava falando eu tenho muito nitidamente na minha cabeça é que eu nunca tinha visto uma saga espacial aonde a nave é um navio cara é um navio cruzando o espaço sideral é um negócio assim absurdo e as batalhas feitas lá elas são todas baseadas em batalhas navais então assim é um negócio absurdo eu estou assim talvez a gente tenha visto alguma coisa parecida caso para a galera que curte o videogame e tal talvez nos jogos de navinha aí dos anos 80 90 para quem jogava mas nunca usaram um navio para voar exatamente um navio imagina só a imaginatividade desse desse povo de colocar um navio sem contar a parte assim a homenagem que eles fizeram porque esse navio Yamato é um navio muito importante para o povo japonês ele tem uma história é um navio que existiu galera exatamente é um navio que existiu lutou na segunda guerra venceu inúmeras batalhas e foi vencido pela força aérea americana se vocês terem um google aí depois de assistir o vídeo com a gente vocês conseguem ver foto do modelo tal para vocês verem a melhor cidade do negócio né Carlos é muito bacana e no no mangá e no anime também mas a gente está tratando o mangá aqui é a história aqui e no anime deve ser a mesma coisa no outro programa a gente trata um pouquinho as diferenças do anime para o mangá mas assim eles pegaram esse encoraçado é modernizaram né colocaram toda a tecnologia ali disponível no no planeta lá no ano de 2.199 se eu não me engano isso é 2.199 é então fizeram toda a tecnologia e transformaram o navio num numa nave espacial assim sensacional e os personagens são muito bons são excelentes ah e uma curiosidade ô Joabas eu não sei se você percebeu mas assim tem muito poucos eu acho que se tiver dois ou três personagens importantes na HQ que são robôs o resto é tudo ser humano cara ou alienígena né é tudo é ser biológico não tem robô né é bem bacana e como você estava comentando né eles usam lá o encoraçado é o termato mesmo eles aplicam tecnologia da época avançada para poder criar essa nave em cima desse navio que foi utilizado na segunda guerra e com a tripulação com essa tripulação com esses detalhes com as características né a maioria humanos e poucos vamos dizer assim robôs para viajar pelo espaço em busca de um elemento para poder remover essa radiação na terra porque o que que acontece qual que é o start da missão né da do encoraçado e do Yamato não é só a questão da sobrevivência mesmo da própria terra mas eles tiveram uma esperança né porque eles acabam recebendo uma mensagem de uma capa misteriosa que fazem com que os seres humanos vão buscar essa salvação vamos dizer assim no planeta escandar escandar então não foi do nada eles recebem uma mensagem de lá é você lembrava desse detalhe também então eles recebem uma mensagem de lá e vão buscar essa esperança essa salvação lá no planeta escandar é então é bem bem lembrado é isso mesmo é até uma uma figura feminina né uma mulher que manda essa mensagem não sei se via holograma alguma coisa do gênero lá de escandar falando olha nós temos aqui uma solução para o problema de vocês mas vocês tem que vir buscar e aí eles saem nessa missão aí de sei lá quantos milhares de anos luz e a única nave capaz de cruzar tudo isso e nesse caminho enfrentar N situações aí é o encoraçado Yamato galera olha que mangá sensacional que a New Pop está trazendo para a gente porque o e para a galerinha que é nova Cássio e que não sabe o mangá e principalmente o anime a gente vai se aprofundar isso daí lá no meu canal mas ele foi muito importante para poder catapultar e inspirar outras produções que ela curte como principalmente como Evangelion e como Tildan ela foi essencial mano para poder fazer com que essas outras produções também fossem sucesso é como se ela fosse o pai delas sabe não tem ligação mas o sucesso do anime lá no Japão ele foi um marco lá no Japão tanto é que ele acabou influenciando essas outras produções depois como Budan e como Evangelion e às vezes a galera é fã dessas outras duas produções mas não sabe desse passado do Pátrio Estelar da onde que veio exatamente exatamente galera e esse mangá assim só relembrando nunca foi publicado aqui no Brasil aqui ninguém aqui no Brasil leu esse mangá a não ser que tenha ele quase foi publicado não sei se você sabe uma história que chega nesse ponto o mangá esse mangá que vai ser lançado agora pela Leopop ele quase chegou aqui no Brasil em 2002 o que aconteceu Cássio na época o título ia ser lançado pela ópera gráfica você lembra da ópera gráfica? lembro do grande fratinho bem legais eu tenho algumas coisas do Batman aqui eu tenho algumas coisas do Batman aqui da ópera gráfica eles quase lançaram eles quase lançaram esse mangá em 2002 aqui só que foi descoberto que o material fonte para o lançamento ele era uma licença pirata e aí eles abordaram qualquer tipo de ideia de publicação na época mas bateu na trave se não fosse essa questão deles terem descoberto que o material fonte era uma licença pirata tinha sido lançado por aqui já mas talvez a gente tenha a possibilidade de ter contato com o material agora numa oportunidade muito melhor que é um material de luxo com muito mais qualidade entendeu então tem males que vem para bem vamos dizer assim né exatamente porque esse selo prime aqui da new pop galera olha eu estou adorando eles lançaram três edições até agora desse volume que são os dois devil man e o cut honey eu tenho aqui na minha coleção os três volumes e é lógico que eu não vou perder esse próximo lançamento aí do paturo estelar então galera esse aqui foi só um briefingzinho aí desse grande lançamento quero lembrar o link está aqui embaixo não perde galera não perde porque assim tem desconto na pré-venda o preço cheio é 77 reais mas tem o desconto na pré-venda então pega agora na pré-venda que você não vai se arrepender e é lógico você ajuda o canal aqui a trazer mais conteúdos como este para você também exatamente exatamente então usa o nosso link aqui agora ô Juabas eu queria te agradecer muito aí cara você ter aceitado participar aqui a gente a gente participou de uma live juntos no outro canal de grandes amigos meus o Game War XP comentando sobre a Loading TV não é isso Juabas? foi foi da hora foi sensacional aquele dia meu que live bacana a gente passou até do horário aquele dia de tantos assuntos que teve para conversar exatamente minha live teve mais de duas horas e foi muito bacana a gente conversou sobre tudo da Loading e aí me surgiu essa ideia eu falei Juabas você topa fazer e tal e agora então a gente está fazendo esse crossover vamos fazer um vídeo aqui um vídeo lá queremos a sua participação e você que vai escolher galera você que é inscrito aqui do Milhas e Milhas você que é fã do Cássio você que acompanha meu canal que chegou aqui por causa disso primeiro de tudo qual que é sua primeira missão se você não for inscrito aqui do Milhas e Milhas você já vai se inscrever agora tocar no sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo mais aqui do canal do Milhas e Milhas e já garantir o seu exemplar na pré-venda com o link do canal a primeira coisa que você vai fazer a segunda missão você vai comentar aqui para a gente se você quer que esse segundo episódio seja gravado ou ao vivo eu espero que venha um ao vivo para a gente poder fazer um ao vivo da hora lá no canal para a gente se divertir bastante porque a gente pode falar sobre o anime para quem não lembra teve jogo de Playstation do Patrônia Estelar para quem não lembra então a gente consegue abordar todas essas vertentes aí e fazer um repique lá do lançamento do mangá de novo lá no nosso canal quem sabe é ao vivo de repente pessoal fazer algo inédito um episódio então não esqueça na TV brasileira ser feito ao vivo não esquece as hashtags hein galera é hashtag Patrônia Estelar ao vivo ou hashtag Patrônia Estelar gravada beleza manda aqui nos meus comentários aqui no meu Instagram Viticácio ou no Instagram Retrojoabas beleza arroba Retrojoabas isso aí arroba Retrojoabas está na tela aí vocês estão vendo dele aí e o Joabas aproveitando então que a galera que é inscrita aqui agora eu acho que ficou curiosa em saber que canal que é esse aí Retrojoabas conta um pouco pra gente aí qual que é a sua programação lá quantos vídeos você sobe por semana se você tem programas específicos dá uma geral no seu canal aí cara que eu sou fã estou falando sério galera eu sou fã mesmo antes de começar a gravação eu comentei com ele os programas que eu assisto lá que eu gosto e tal estou tentando até falar pra ele tem um determinado programa aí faz mais desse aí que eu gosto e tal comenta aí o Joabas então é um canal voltado pra cultura pop mas é claro que a gente já vai sofrendo mutações conforme vai passando o tempo a gente tem mais ou menos um ano e meio de canal não chegou a dois anos ainda a gente completa agora em agosto desse ano e a gente tem bastante conteúdo oriental lá no canal então a gente fala bastante principalmente de Tokusatsu de séries principalmente que eu acho que a gente tem aí talvez um 70% da demanda do canal hoje é falar de Tokusatsu eita olha o nosso Trasegui aí e cara lógico a gente tem outros programas agora que a gente lançou nesse ano o nosso Ultraman aí então pra galera ficar por dentro todas as terças-feiras a gente tem um quadro chamado Revisitando a Herói que a gente resenha várias edições da revista Herói galera então assim é de forma aleatória não tô fazendo na sequência da primeira até a última então eu pego uma revista Herói lá da minha coleção e resenho o folheio e conto a história sobre aquela edição aí pra vocês pra vocês inclusive relembrarem entrar nesse movimento de nostalgia né porque muita gente tem me contado histórias da época que lia essas edições então é muito legal porque a galera tá agregando muita lembrança daquela época daquela revista em específico eu tenho tido esse feedback que é muito bacana feedback parecido eu tenho também no quadro de quinta que é o Japão na TV brasileira por causa de uma revista Henshin que eu li o Cássio e que eu tenho aqui em casa ela me fez eu criar esse projeto que vai levar mais ou menos aí eu acho que pra gente completar uns dois anos mais ou menos e que a gente vai revisitar todas as obras japonesas seja de anime de séries ou de tokusatsu que passaram dos anos 60 até os anos 2000 aqui no Brasil né que é o que a revista cobriu na época lógico que provavelmente eu vou esticar isso daí até os tempos contemporâneos mas o projeto inicial é dos anos 60 aos anos 2000 a gente tá terminando os anos 60 agora e vai entrar nos anos 70 mano aí vai vir muita coisa foda ó fãs de Ultraman preparem-se mano ó fãs de Ultraman fãs de Speed Racer que nossa vai esses dois próximos meses aqui do canal vai bombar muita coisa bacana e o legal Cássio é que a gente revisitou muito anime que a galera nem lembrava né que tipo passou aqui no Brasil tipo essa semana mesmo teve o Homem de Aço é o Gigantor né que eu que eu publiquei no canal é a semana que vem agora a gente vai publicar um vídeo do Tarokid que é como se fosse o James Bond lá do Japão é muito louco mano e ele utiliza umas cartas assim tipo como arma sabe é um negócio muito pirado então é legal porque a gente acaba é legal porque a gente acaba ou quem é da nossa idade pra cima relembrando ou a galera que não conhece por incrível que pareça a galera tá correndo atrás eu recebo muita mensagem lá no canal da galera falando meu eu não conhecia eu fiquei curioso e eu corri atrás pra ver só achar lá no YouTube é engraçado nas cestas tem a nossa sessão terror que a gente sempre faz um review de filme de terror e aí qual que é a diferença aqui do canal como a gente tem a loading é sempre exibindo filmes nas madrugadas de sexta lá no Antes do Pesadelo filmes de terror e o Sinal da Atenção na Rede Brasil quando tem filmes legais nessas sessões a gente resenha os filmes deles ou a gente dá uma dica de filme da loading do Antes do Pesadelo que passa normalmente às sextas-feiras depois da meia-noite ou a gente resenha os filmes do Cine Alta Atenção mas só que o Cine Alta Atenção na Rede Brasil é meio bacunçado porque às vezes o filme começa meia-noite pouca às vezes começa uma e meia da manhã ou que nem ontem que ontem passou dois filmes de terror eles fizeram duas sessões ontem passou Frank Stein versus A Múmia A Múmia que é um filme meio trechão só que atual é fraco eu tenho na minha coleção em DVD esse filme e eles passaram em 4K ontem eu só não resenhei porque eu acho ele um filme fraco só que de madrugada às 1h50 da manhã passou o Frank Stein clássico o de 31 lá isso então lá os horários são meio bagunçados mas quando a gente fica sabendo o antecedente e o filme é bom a gente resenha o filme ou da sessão da load ou da sessão da Rede Brasil aí quando não tem opção a gente traz um filme clássico tá né isso você prepara a galera para o filme exatamente eu solto antes tipo umas 8 horas da noite por aí para a galera ficar sabendo e aí depois de madrugada assistir lá se tiver de repente de folga tiver disponibilidade para assistir na madruga a galera vai lá e confere quando o filme não é tão bom dessas duas sessões aí eu resenho algum filme clássico de terror dos anos 80 90 ou 2000 ou como aconteceu já uma vez ou outra né que eu até comentei nesse último vídeo que eu soltei essa semana a super tela da Record ultimamente de sexta-feira está soltando os filmes de terror então de repente quando tiver algum filme lá na super tela lá de terror para passar na sexta eu pego e faço o review da Record sem problema nenhum ontem mesmo passou eu sempre saberei que vocês fizeram no verão passado que é o terceiro filme da Praquia é eu só não resenhei porque ele é uma bosta se fosse o primeiro e o segundo eu tinha resenhado ele é o primeiro e o segundo são bem bacanas é bacana meu porque é uma oportunidade da galera assistir um filme de terror naquele dia aberto e de sábados e domingos tem as lives que a gente realiza lá no canal a gente está fazendo bastante programa de Power Rangers então a gente faz bastante lives especiais de Power Rangers nos sábados e nos domingos na hora do almoço sempre alguma live de Tokusatsu com algum convidado ou da área ou o streamer que tem canal de Tokusatsu sempre traz para falar de algum tema é uma série clássica da manchete principalmente que a gente aborda bastante lá no canal é isso essas lives são muito bacanas galera e o Joavas essas lives do Power Rangers também assim é bem atual porque o Power Rangers vem fazendo bastante sucesso na loading Beast Mortens é uma das temporadas atuais que estão sendo exibidas lá não é mais atual porque acabou de estrear de New Fury mas vai demorar um pouquinho para chegar aqui e faz bastante audiência nas manhãs da loading e nos sábados também porque sábado tem a maratona das nove até meio-dia e pouco tem a maratona com todos os episódios da semana isso apresentado inclusive por youtubers que é o pessoal do Mega Power Brasil a Ana e o Rafa que apresentam um bloco na semana e no final de semana também e eu acho isso super legal porque é um avanço da comunicação você abrir um espaço na TV aberta para uma série bacana atual porque é produto recente e você ter uma um mix de mídias você leva um comunicador no caso lá uma dobra do YouTube para dentro da TV aberta eu acho isso sensacional e jovens que é mais interessante ainda e que falam inclusive do que eles gostam com propriedade porque eles manjam muito de Power Rangers mesmo então fica legal porque eles trazem curiosidades antes dos episódios eles envolvem ali o telespectador naquele ambiente que pô vai acontecer tal coisa no episódio de hoje e o cara não sai da tela então eu acho isso bastante importante agrega bastante ali para para a loading e nos domingos a gente faz aí as lives de Tokusatsu com mais material clássico e a gente tem trazido coisas diferentes também para o canal agora domingo mesmo Cássio a gente vai estrear não sei quando esse vídeo vai passar mas a gente está estreando um quadro novo chamado Sabatinando que vai ser um quadro mensal Sabatinando no domingo provavelmente vai ser sempre nos domingos uma vez por mês só é um programa especial é um programa imitando Roda Viva da cultura só que é voltado para a cultura pop legal então vai ter lá a galera perguntando os jornalistas mas no caso vai ser streamers que eu vou convidar e sempre no central uma personalidade que não necessariamente precisa ser por exemplo do Tokusatsu por exemplo eu vou trazer ilustradores eu vou procurar trazer apresentadores de canais de Tokusatsu de canais do Tokusatsu até de outros temas também que a galera gosta para a galera conhecer a pessoa exato boa e esse final de semana vai ser o Boni Lopes lá o apresentador da Receita do Tokusatsu que vai estrear com a gente porra bacana na verdade galera vocês que estão assistindo agora esse programa que ele está falando já foi foi domingo passado mas assiste lá porque eu não assisti ainda mas quando você está assistindo esse eu já assisti e olha pode ir lá no canal e ver que foi muito bacana vai ser sempre ao vivo vai ser sempre ao vivo exatamente a galera fazendo perguntas o que vai ser legal vai ser o seguinte vai ser sempre a uma hora da tarde e o que vai ser legal o que vai ser perguntas fora do eixo do caso então por exemplo a gente não vai falar de política eu não gosto de falar de política no canal aqui no canal também é proibido mas a gente vai falar com o Boni Lopes que é da resistência a gente vai falar de tudo menos de Tokusatsu o que vai falar da vida pessoal dele de como é que ele conversou como ele pensou o canal coisas que eu sei que ele trabalhou que foi muito diferente os gostos dele para outras redes para conhecer a personalidade meu bacana show de bola galera então é isso aí ó não percam corre lá dá uma olhadinha no canal dele e por favor não esqueçam de deixar as hashtags aqui se vocês querem o patrulha estelar ao vivo ou hashtag patrulha estelar gravado beleza galera foi isso aí Joabás muito obrigado cara deixa aí a sua despedida que a gente já está finalizando o programa hein pessoal muito obrigado aí por vocês estarem conosco a audiência aqui do milhas e milhas muito obrigado o Cássio aí pelo espaço obrigado mesmo cara eu conto muito de você do seu trabalho de tudo que você faz né e pessoal não esqueça hein de deixar que se você quer ver a segunda parte do vídeo ao vivo ou gravado lá no Retro do Abas Cássio vai pra lá participar com a gente já reserve aí a sua edição galera na pré-venda utiliza o link daqui do canal do milhas e milhas não deixe né de adquirir aí do seu exemplar do espaço estelar e vem com a gente aí pra gente fazer essa segunda parte fazer ela de forma histórica lá no nosso canal e muito obrigado por estar aqui nesse canal que é um dos meus predilectos aqui do mundo Cássio obrigado valeu Juabas galera muito obrigado a todos vocês que acompanharam aqui o vídeo e nos vemos então no nosso próximo valeu galera se ainda não está inscrito se inscreve aqui no canal e eu vou deixar dicas de vídeos mais antigos assisto desses vídeos deixa um like lá também e até o nosso próximo vídeo